Barreiras de concreto, muro, alambrados e até mesmo portões. Tudo isso foi colocado pela Associação de Bairro Parque das Flores, formada por alguns moradores. O objetivo é impedir a entrada de veículos no bairro, mas nem todo mundo que mora aqui é a favor desses bolsões. Fora muro! Fora muro! Fora muro! O interesse em transformar vias públicas em privadas aumentou depois que um supermercado se instalou na rua. Por causa disso, a associação fechou esse acesso que 176 moradores dos condomínios de prédios tinham para chegar em casa. Foi então que as discussões começaram. As crianças estão tendo que atravessar a rua para pegar a perua escolar. Antes de fechar aqui, eles pegavam do lado de cá, agora tem que pegar do lado de lá da calçada. Fora o buzinaço, prestadores de serviço que vêm nos atender no aquarela, não querem vir porque não tem onde parar. E fora que o morador liga na portaria, discussão com o morador do aquarela, com o pessoal que está saindo, não deixa quem mora no aquarela acessar a avenida, não dar passagem. O Código de Trânsito Brasileiro proíbe que sejam feitas obras que prejudiquem a livre circulação de veículos e pedestres. Mas os moradores que fazem parte da associação garantem que existe uma liminar que autorize a construção dessa mureta. O liminar não alcança a questão de poder construir, mas de não desobstruir. Essa associação é uma associação dos moradores do Bolsão. Ela não representa, por exemplo, os moradores do condomínio Alcarela ou moradores dessa rua. Então eles estão trabalhando em interesse de algumas pessoas do Bolsão. Há quase 20 anos, alguns moradores tentam transformar o bairro em condomínio fechado. Eles chegaram a colocar uma grade e um portão, olha aqui, em cima da calçada. Quando a nossa equipe de reportagem chegou aqui, havia um cadeado bloqueando o acesso. Mas logo em seguida ele foi retirado. Eles chegaram a colocar também um alambrado em toda a extensão da rua para bloquear o acesso. Por causa disso, o recuo está sendo usado como estacionamento de forma irregular por alguns moradores. Eles têm todos os privilégios que outras pessoas têm, sendo que aí não é um condomínio. Que seja lixeiro, carteiro, pessoal da CPFL, Sanasa, tudo atende eles aí. Os moradores que são contra os Bolsões dizem que já entraram em contato com a prefeitura. Mas até agora, nada foi feito. Você liga, eles falam que vão vir, não vem, não existe protocolo. Baseado em que eles permitem essa mureta, impedindo claramente o direito de ir e vir. Insatisfeitos com o bloqueio da rua e com os transtornos que estão enfrentando, os moradores cobram uma solução rápida e pacífica da administração. Se nós não tivermos nenhum resultado nos próximos dias, nós vamos ingressar com uma ação judicial para tentar colocar em ordem o que está hoje totalmente fora da lei. Veja só, nós entramos em contato com a prefeitura de Campinas e a informação foi a seguinte. Fiscais da Secretaria de Urbanismo estiveram no Parque das Flores na semana passada. A Secretaria vai notificar os moradores para que a via seja liberada em no máximo três dias, com risco de pena caso não seja cumprido. Ela também vai solicitar a apresentação de um documento que comprove a legalidade do fechamento, para que seja analisado pela Secretaria de Assuntos Jurídicos. Isso está sendo feito. A notificação aconteceu na semana passada e esse prazo já está correndo. E a partir de então, os envolvidos, ou seja, quem construiu, ou seja, quem alega ter uma autorização para isso. Também as pessoas contrárias têm que ter uma intermediação e essa intermediação da prefeitura tem que acontecer, evidentemente que sim, para colocar um ponto final nesse problema de uma maneira ou de outra.